Guilherme Boulos não considera o Hamas, que soltou um ataque brutal e cruel contra Israel, um grupo terrorista, coisa que é. E por isso perde o coordenador da sua campanha, o coordenador da área de saúde da sua pré-campanha, que é judeu, né? E eu vou falar tudo sobre esse caso e também sobre uma nota absurda da Luciana Genro, que vai ainda além, é ainda pior do que o posicionamento de Guilherme Boulos e que cristaliza o posicionamento do PSOL em favor desta organização terrorista que é o Hamas. É uma mistura de radicalismo, canalice e ignorância, que aliás, junta, soma-se esse grupo também, o senhor Celso Amorim, o principal assessor para relações internacionais, a principal referência para relações internacionais dos petistas e que tem cargo de assessor especial no governo Lula. Nós vamos falar sobre tudo isso logo depois que você se inscrever no canal, que você clicar no sininho para receber as notificações, compartilhar esse vídeo, entrar nos nossos canais de WhatsApp, aliás, todos os vídeos envolvendo este conflito, este novo conflito entre Israel e o Hamas. Nós estamos publicando no nosso canal de WhatsApp, você que quiser acompanhar o mandato e também tudo que nós tratamos, principalmente hoje, essa questão desses vídeos, dessa guerra, entre no nosso canal de WhatsApp e eu vou pedir também para você que ainda não comprou ingresso para o Congresso Nacional do Movimento Brasil Livre, comprar o seu ingresso. Muito bem, vamos lá. O senhor Jean Gorinchen, me desculpa aí se eu estiver pronunciando o sobrenome errado, realmente não sei como pronunciar, que é judeu e era o coordenador de saúde da pré-campanha do Guilherme Boulos. Aliás, antes da afirmação dele, eu vou falar sobre o que o Boulos afirmou do ataque terrorista do Hamas. E é importante a gente ressaltar que Hamas é um grupo terrorista que hoje governa a faixa de Gaza, governa a Gaza e a faixa de Gaza e que não se confunde com a população palestina. Hamas controla a Gaza, que faz fronteira ali com Israel, e você tem a autoridade palestina que é do Fatah, que é de uma facção, por assim dizer, que faz oposição ao Hamas, de outra linha que não a do Hamas. O Fatah é hoje porta-voz de todos os palestinos, seja aqueles que estão na faixa de Gaza, seja aqueles que estão na Cisjordânia ou em outros locais. Então, o primeiro ponto a ser esclarecido é o Hamas, este grupo terrorista antissemita, não representa os palestinos. Esse é o primeiro ponto. Nem formalmente, nem no papel, que aí é a autoridade palestina que representa, nem de fato, não é nem uma liderança de fato, é uma ditadura, é um grupo terrorista que impõe a ditadura sobre os palestinos que vivem em Gaza. É importante esclarecer isso. Qual foi a nota do Guilherme Boulos sobre este ataque terrorista e sequestros de civis e de crianças e de mulheres que diversos vídeos já rodaram, eu mesmo já publiquei no meu Instagram, no meu canal, aí de WhatsApp, vocês podem ter acesso sobre esses ataques e esses sequestros. Vamos lá, Guilherme Boulos. Agora, condeno sem meias palavras ataques violentos a civis, como os que mataram nas últimas horas 250 israelenses e 232 palestinos, querendo igualar quem fez um ataque terrorista com quem se defendeu. Deixo minha solidariedade às suas vítimas e familiares, se defendo uma solução pacífica e duradoura, que passe pelo cumprimento do direito internacional e das resoluções de paz. Pois muito bem, como é que você vai falar de uma resolução pacífica e duradoura, quando no próprio, digamos, estatuto do Hamas está a destruição do Estado de Israel? Ou com Hezbollah, quando um dos seus principais objetivos é a destruição do Estado de Israel? Esse é um discurso demagógico, falso, canalha, que quer colocar como se fosse um mero conflito territorial, como se fossem duas partes legítimas, negociando interesses legítimos entre si. E não é esse o caso, a gente está falando aqui de organizações terroristas, não estamos falando dos palestinos, estamos falando do Hamas, que é um grupo terrorista. E aí, o que diz o Jean Gorin Chen? Ele diz o seguinte, Diante da postura pró-Palestina que não menciona ou condena o grupo extremista islâmico armado Hamas pelos atentados terroristas em Israel no último sábado, que vitimaram civis e sequestraram mulheres e crianças de forma bárbara, adotei a decisão oficial de me retirar da coordenação do plano da área de saúde da pré-campanha à Prefeitura de São Paulo, liderada pelo pré-candidato Guilherme Boulos do PSOL. Nesta ação, reafirmo o meu compromisso como judeu em apoio ao Estado de Israel e em respeito às vítimas e seus familiares. É imperativo condenar e repudiar ataques terroristas contra civis em qualquer lugar do mundo. A reportagem que teve esta afirmação procurou a campanha do Boulos e a campanha do Boulos não quis se manifestar. Obviamente não quis se manifestar porque sabe que o posicionamento pró-movimento terrorista do Hamas por parte de Guilherme Boulos e do PSOL é absolutamente rejeitado pela sociedade. A sociedade brasileira, gente de direita, gente de esquerda, tirando os extremistas, reconhecem que foi um ataque terrorista contra o Estado de Israel. Defendem a existência do Estado de Israel como um refúgio, como um lar, um lugar seguro para os judeus que tanto foram perseguidos ao redor do mundo por diversos regimes diferentes e tanto lutaram e tanto viajaram e tanto fugiram e tanto tiveram de se refugiar em tantos lugares que há necessidade de ter o Estado de Israel para a proteção do povo judeu. Agora, mais chocante ainda é esta nota aqui da Luciana Genho, veja só. Palestina livre. Gaza é a maior prisão a céu aberto do mundo. Há 17 anos que ninguém pode entrar ou sair devido ao bloqueio imposto por Israel. Um povo que vive há décadas sob o regime militar e colonial de ocupação tem o direito de resistir e de se levantar contra a opressão. A resistência palestina vive e é legal perante o direito internacional. Ilegal é o apartheid, o colonialismo e a limpeza étnica promovidos pelo regime israelense, que conta com o governo mais reacionário de sua história. Tratar a resistência palestina como terrorismo seria equivalente a tratar da mesma forma o levante dos judeus contra os nazistas em Varsóvia em 1943. Veja só, é a Luciana Genho querendo fazer uma comparação entre a resistência dos judeus contra o nazismo com um ataque terrorista do Hamas. Primeiro, isso demonstra a ignorância dela, né? Ela não sabe que palestino não se confunde com um grupo terrorista, que Hamas não se confunde com população de Gaza, né? O Hamas é um grupo terrorista que impõe uma ditadura sobre Gaza, que impõe um regime de terror sobre Gaza. Não é, não representa os palestinos de nenhuma maneira. E é nojento ver o uso político de Luciana Genho do atentado terrorista pra atacar as vítimas, pra atacar os judeus. Ou seja, o povo judeu recebe um ataque terrorista, centenas morrem, né? Aliás, já tá batendo aí mais na casa do milhar. Além disso, você tem mulheres e crianças sendo sequestrados, brutalmente agredidos por parte do Hamas. E ela quer igualar os judeus aos nazistas. Veja só o nível que chega, né? A burrice, a canalice e o extremismo dessa gente. Ela fala aí sobre um povo que há décadas vive sobre um regime militar, que a resistência palestina é legal perante o direito internacional, que o ilegal é o apartheid, e a limpeza étnica promovidos pelo regime israelense. Ou seja, sugerindo que Israel promove limpeza étnica, sugerindo que Israel quer acabar com árabes, quer acabar com muçulmanos. E ainda fala em colonialismo. Veja só que ignorância. Quando houve guerra e invasão contra Israel, Israel reagiu e ocupou durante o período a faixa de Gaza. Ocupou durante o período a faixa de Gaza por quê? Tem várias razões. Primeiro porque a faixa de Gaza é um local estratégico em que você consegue, com 100 dólares, lançar um míssel, uma bomba contra Israel. Israel, como vocês sabem, possui o chamado Iron Dome, o Domo de Ferro, que é justamente um sistema antimíssel, um sistema para proteger Israel de ataques de míssel. Qual que é o problema? E eu estou falando esses números com base no último artigo que eu li sobre o tema. Para interceptar um míssel jogado contra Israel, o Domo de Ferro gasta ali 5 mil dólares para cada míssel. Se na faixa de Gaza você consegue lançar um míssel a 100 dólares, é economicamente inviável defender-se de Gaza, sem ocupar Gaza, se houver ataques terroristas em massa contra Israel. E é por isso que Israel, durante o período, ocupou Gaza. Além disso, vários túneis subterrâneos são, a todo momento, construídos ali, feitos pelo Hamas para invadir Israel e cometer atentados terroristas em Israel por meio desses túneis que acabam, muitas vezes, dentro de casas de israelenses inocentes. Outra função da ocupação de Israel foi justamente limpar esses túneis subterrâneos para que eles parassem de ser utilizados para sequestro, para ataques terroristas contra Israel. E, de tempos em tempos, dois em dois anos, há incursões de Israel em Gaza para destruir esses túneis subterrâneos para que não haja esse tipo de invasão. Acontece o seguinte, como um sinal de boa fé, de boa vontade, Israel, unilateralmente, ou seja, sem negociar nada com ninguém, sem exigir nada de ninguém, sem exigir nenhuma contrapartida, falou, vou sair, vou desocupar Gaza. Então, os israelenses saem de Gaza. E Gaza é tomada pelo grupo terrorista Hamas. Então, esse colonialismo só existe na cabeça da Luciana Genro, que é uma inimputável. Porque, como é que eu sou colonialista e eu abro mão de um território unilateralmente e eu só ocupo esse território porque declararam guerra contra mim e se eu não ocupasse aquele território, meu país seria destruído? Que colonialismo é esse? E que limpeza étnica é essa que Israel promove contra árabes, contra muçulmanos? Bom, eu tive em Israel há mais ou menos um mês e encontrei um ministro da Suprema Corte árabe. Mas que país que quer fazer uma limpeza étnica contra árabes que deixa um ministro da Suprema Corte ser árabe? que permite a existência de partidos árabes, que inclusive são fundamentais na formação da coalizão para o governo. Então, você tem partido político, diversas mesquitas, eu mesmo visitei e conversei com muçulmanos que buscam refúgio em Israel quando... Porque, vamos lá, existem várias linhas ali que você pode seguir, várias linhas diferentes em relação à interpretação que você tem da religiosidade muçulmana. E há linhas que são perseguidas em determinados países. Inclusive, você pode ser morto por seguir determinada corrente. Então, tem muitos muçulmanos que moram em Israel porque se eles estivessem nos seus países de origem, eles seriam mortos por outros muçulmanos que discordam deles. Então, que país que promove limpeza étnica que tem este nível de tolerância? Que regime autoritário é esse? Em que mesmo quem defende a destruição do Estado de Israel, muitas vezes, tem representação no seu parlamento, muitas vezes, tem espaço na imprensa local. Quem escreve livros contra Israel entra e sai do país quando bem entender. Quem dá palestras, esquerdistas, que discursam pela destruição do Estado de Israel, vão em missão oficial para Israel, ficam lá, na maior tranquilidade, sem problema nenhum. que regime autoritário que permite isso? Não existe. Aliás, Israel deveria ser uma referência para as esquerdas de democracia, de diversidade, a maior parada gay do mundo. Ao mesmo tempo em que você possui diversas etnias e diversos povos, como, por exemplo, no Santo Sepulcro, você tem ali naquela região a administração compartilhada com cristãos, com muçulmanos, gregos, armênios, diferentes religiões e diferentes etnias e origens. Enfim, é um completo e total absurdo. Por essas e por outras que a gente precisa deixar muito claro, né? Gente como Guilherme Boulos e como o PSOL apoiam grupos terroristas como o Hamas que matam e torturam famílias inocentes que só querem viver em paz. Lembrando, Israel desocupou Gaza unilateralmente. E o que que recebeu em troca? Ataques terroristas. Querem saber do que mais? Que essa gente não tem a menor noção? Boa parte da energia elétrica de Gaza é fornecida por Israel. E aí, sabe o que que o Hamas faz com boa parte dessa energia elétrica? Produz mísseis contra Israel. Que tipo de regime que promove limpeza étnica que tem esse tipo de política? Que tem esse tipo de postura? Os israelenses e o povo judeu só querem paz. Só querem viver em paz. Não há comemoração, né, por parte da população judaica quando o exército israelense precisa invadir qualquer área. Não. Diferente do que acontece em Teherã. Diferente do que acontece no Irã. Em que o Hezbollah, uma organização terrorista ainda mais perigosa do que o Hamas, né, que domina ali a Síria, o Líbano também em fronteira com o Israel e que tem sido pressionados pelo Hamas, né, pra também lançarem atentados terroristas. Porque se Israel for atacado pelo norte, pelo sul, não tem como se defender. É um país muito pequeno com uma população muito pequena. A situação realmente é muito complicada. Por isso que Estados Unidos teve uma reação tão dura. A Europa teve uma reação tão dura. Porque o que está em jogo é a existência do Estado de Israel e de milhões de vidas de judeus. Porque se eles forem atacados por ambas as frentes, o Estado de Israel acaba. Por isso que o Brasil precisa se posicionar e considerar o Hamas. E eu estou oficiando o Itamaraty pra considerar o Hamas uma organização terrorista. E apresentei uma moção de repúdio aqui na Câmara dos Deputados contra o ataque do Hamas em reconhecimento à soberania do Estado de Israel pra que o parlamento brasileiro, se não o governo, pelo menos o parlamento brasileiro reconheça que o Hamas é uma organização terrorista e que o Estado de Israel é um Estado legítimo, é um refúgio do povo judaico. Eu escutei uma coisa de uma israelense quando eu estive lá que pra mim é muito simbólico, é muito claro. Antisionismo, ou seja, ser contra a existência do Estado de Israel é antissemitismo. Antisionismo é antissemitismo. Se você é contra que o povo judeu tenha um Estado, tenha forças armadas pra se defender e defender a própria sobrevivência e viver no seu território, que é seu território, historicamente, então, meu amigo, desculpe, se você não defende que um povo tenha um meio de se defender pra existir, pra sobreviver, você é contra esse povo, você é antissemita, que é justamente o caso que a gente vê infelizmente acontecendo com esses partidos de extrema esquerda no Brasil. Fala, pessoal, o negócio é o seguinte, é fundamental que você se inscreva no Clube MBL pra receber os bastidores de Brasília antes dos veículos de imprensa, você vai saber o que acontece no Judiciário, no Executivo, no Legislativo, antes de qualquer pessoa e vai ter acesso a todos os nossos documentários, mini documentários e votações internas do MBL. É só clicar aqui no link e você vai conseguir assinar.